Olá a todos, eu sou a Ana, não é-nos do Voresta de Livros e, adivinaram, volto com mais uma tag. Hoje a tag escolhida foi a Saga Familiar, que foi criada pela Catarina, do Paginazinho Cadernadas. Acontece que no momento em que eu fiz este vídeo, o vídeo original da tag não estava disponível. Eu vou deixar em baixo, tentando se ele ficar disponível depois disso. Mas, de qualquer maneira, eu deixo também um link para o canal da Catarina, do Paginazinho Cadernadas. Eu vi a tag também no Diário da Cris, também deixo o link aqui em baixo. E vamos até! Como a maioria das tags, esta tem uma lista de 13 questões, ou neste caso, 3 relações familiares. E eu tenho que escolher um livro para cada uma dessas relações familiares. O primeiro é Família Nombrosa, a maior série da tua estante. Aqui estão! É a série do The Black Dagger Brotherhood, da J.R. Ward. Tenho 10 livros, nem sequer tenho a série toda. Acho que já saíram mais... 2? Ou pelo menos não saiu. Não tenho certeza. Pronto, vamos mostrar um a um. Bem-aided Dark Lover Lover Eternal Lover Awakened Lover Revealed Lover Unbound Lover Enshrined Enshrined? Lover Enshrined Lover Avenged Lover Mine Lover Unleashed Nanali E Lover Reborn Que é também Nanali Segunda é Família Unida Um livro sério que tenha um forte sentido familiar E eu para este escolhi A Filha da Floresta Quem lê eu dei a perceber porque é que eu escolhi A personagem principal passa o livro todo A fazer um sacrifício enorme Porque quer salvar os irmãos Que foram amaldiçoados E ela faz tudo pelos irmãos E esquece-se um bocadinho de cuidar dela E eu adorei o livro por causa disso Por causa do sacrifício que ela fez pelos irmãos E pela união que existe entre eles Apesar de algumas diferenças que eles têm Acho que é um dos deuses onde a união familiar é maior Terceiro A Tia Esquisita Um livro ou série com um mundo muito estranho Ora, se vamos falar em mundos estranhos Não podia escolher outros Senão o Alice no País das Maravilhas Eu, às vezes, sinceramente, não gostei deste livro Mas lá que é um mundo estranho É estranho Isso Quarto Filho Único Um Standalone Eu escolhi o Eu Sou Lenda Não só por ser um Standalone E neste caso até é mais uma noveleta Do que propriamente um romance Porque o livro é sim Mas também tem outros contos Mas eu escolhi este Por ser Standalone E porque além de mais A personagem passa Grande parte do tempo sozinho Ou como sendo um dos últimos humanos Que ainda é humano Por assim dizer Aconselho vivemente a leitura É excelente Nem sei bem como é de explicar Outro aí Cinco Um País Um autor que influenciou outros E eu para este Há muitos, claro, obviamente Mas eu escolhi o Lovecraft H.P. Lovecraft Eu ainda não li este livro propriamente Leia outros trabalhos do autor Mas este ainda não li Mas de qualquer maneira É incontaminável A influência que a H.P. Lovecraft teve Em muitos leitores Em muitos autores modernos Sexto Irmãos Livro que gostas Mas que tem coisas que te irritam Ora Para este Eu decidi escolher O Leitor Que é um livro que eu adorei Está fenomenalmente meio escrito Tem uma história Fascinante E Personagens Inesquecíveis No entanto Não só pelo tema Que fala Mas também por Muita controvérsia que ele tem É um Amoródio Que eu lhe tenho De qualquer maneira O livro é excelente E eu o recomendo Sem dúvida Sétimo A Voa Livro de contos Eu Para este Escolhi O Edgar Allan Poe Que é o meu escritor Contista Favorito É um mestre A escrever contos Eu tenho aqui O volume 1 e 2 Das edições Da Bolsa da Europa América Eu adoro as histórias dele Não quer dizer que eu adoro todos Mas não há definitivamente nenhum conto que me deixe indiferente E eu recomendo muito a leitura deste autor O oitavo Primo afastado que vês uma vez por ano Um livro que não queres reler Para este eu escolhi Lolita De Vladimir Nabokov É um livro que merece ser leído Não haja dúvida Que me marcou bastante Mas definitivamente não tenho voltado nenhuma de eu reler Chegou uma vez Já me testou o estômago da primeira vez Portanto não quero que volte a testar Não Definitivamente não pretendo voltar a reler este livro Não O nome Primogénito Um livro de estreia que gostaste Ora eu neste Decidi escolher um autor português Para reduzir um bocadinho Que se fosse haver autores estrangeiros Nunca mais ser daqui E eu escolhi a vingança do logo Do Vitor Verzão Primeiro das Crónicas Obscuras E o único que o autor publicou até agora Que Mesmo com todos os erros Que a editora deixou passar Continua a ser um excelente livro De estreia E Foi o que me chamou a atenção para a escrita do autor Que entregar eu tenho lido os contos do autor E ele está definitivamente no No lista dos meus favoritos Décimo Família Orienta Uma série com muita hype Ou seja Com muito burburinho à volta E claro que não poderia ser a outra Senão Harry Potter Muita hype E bem merecida Porque Harry Potter Merece Décimo primeiro Casamento Um livro que uniu dois autores E eu para este não podia escolher outro Não seria mais apropriado do que Anders A série de quatro livros Do casal Wolfgang e Heike Hojopayne Portanto Mais apropriado impossível Doze Divórcio Livro que gostaste Mas que já não gostas Este foi relativamente fácil Porque este Era um dos meus livros favoritos Até eu voltar a ler Também foi um dos primeiros livros que eu li Para assim dizer Na altura em que comecei a ler o livro do sério A série me traz para ler livros com mais frequência E Tinha aquela ideia Que era alguma coisa de outro mundo Que eram livros fascinantes Espetacular E depois quando eu reli Há dois anos atrás Não Já não era o que era Mas eu li eu de não ter lido E ter ficado com a ideia Do que foi Décimo terceiro E o último Bisavó O livro mais antigo Na tua estante Esta Eu julgo que não tem a ver Com a Alarma de publicação Do livro em si Mas o livro que eu tenho E que me foi dado Ou que me foi comprado Mais antigo E essa é difícil de dizer Mas certamente será Uma destas três coleções Ou o Arrocesam Passo a passo Ou a enciclopédia infantil Ilustrada Ou então A bala desenhada Dos filmes Da Disney Definitivamente um destas três Terá sido o mais antigo Não faço ideia Qual terá sido Comprado antes Mesmo que eu fosse ver A data de publicação Poderia ser Que não fosse Essa data Em que me foi dado Se formos a ver Pelo uso Definitivamente É o Arrocesam Passo a passo Mas eu tenho A legenda impressão Que a enciclopédia Ilustrada é mais antigo Mas também não tenho certeza Qualquer forma É um destas três De certeza Absoluta Não sei se o Arrocesam Sequer foi o primeiro Da coleção Da banda desenhada Da Disney Mas Estão a ver a ideia E pronto Terminou assim A tag Saga familiar Eu espero que tenham gostado Das minhas respostas Eu tento sempre dar A resposta Um bocadinho Para não ser Para os mesmos livros Que é um bocado difícil Às vezes Então Estejam à vontade De poder fazer Como sempre E deixem clicar Os links lá em baixo Para eu ver Até à próxima